Já é tarde, ninguém deu notícias até agora. Será que Cornelius conseguiu encontrar Jesus? Tomara que sim. Cuidando de Góia, as meninas e Sarah não terão tempo pra preparar a comida. Podemos esquentar o caldo que fiz e levar pra ele. Eu ouvi caldo? Jesus! Como vai, Miriam? Sempre melhor quando estão aqui. Cornelius estava à sua procura. Ele veio até mim. O seu servo está curado. Gabriela e minha sogra não estão? Foram cuidar de Góia. Sempre generosas. Deve se orgulhar, não é, meu irmão? Ficam algum tempo dessa vez? Partimos amanhã para a Naim. Então, lavem-se e descansem. Traremos comida pra todos. Devem estar exaustos. Sempre somos recebidos com tanta alegria. O cansaço vai embora num instante. Com certeza. Aliás, agradeço a boa acolhida sempre. Muito obrigado, senhores. É um prazer. Tiago, venha comigo pegar panos para se lavarem. Isso. Isso. Let's read. Princesa. Jesus falou coisas muito bonitas hoje. Além de vermos tanta gente curada e liberta, nós ouvimos ensinamentos que mudam a vida de qualquer um. Pelo menos daqueles que colocam em prática. Quem disse que eu não coloco em prática, Felipe? Mas não é fácil assim. Veram quando ele falou? Tudo o que quiserem que façam a vocês, façam o mesmo. Por isso que deixo vocês comerem sempre primeiro. Por quê? Assim, hoje, deixarão que me sirva antes de todos. Sinceramente, não sei como esse bando pode lhe ser útil, senhor. E eu me incluo nisso. Quando o profeta Samuel ia ungir um dos filhos de Gessé para ser rei, o meu pai lhe disse. O senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o senhor olha para o coração. Falando sério, concordo com Zelote. É preciso esforço para colocar em prática tudo o que estamos aprendendo. E quando ele falou sobre a porta estreita, o que era mesmo? Era entre pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu conheci que só querem entrar por essa porta bem larga. Não querem pensar nas consequências de seus atos. Vão andando atrás da multidão, seja lá para onde elas estiverem indo. Agora vamos nos lavar. Senão minha mãe disse que ninguém vai comer hoje. Vamos. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.